Os dois entrou aqui dentro, essa mulher é V da B.O. Estava ali brigando comigo, igual eu falei. Entraram aqui dentro e caem da comida deles. Por enquanto só tem dois. Esse aqui é os que apanham os outros ali. Tá bom deles comer sozinho aqui, vou pôr comida pra eles lá. Aqui nós põe a comida deles aqui, tem água também. Os dois estão comendo agora. Tem uns outros que aparecem aí, batem neles e deixam eles comer. Aí joguei um arrozinho com uns pedaços de osso ali, carne também. Já mata a fome, tem água na latinha lá, depois eu vou dar uma conferida. Como é que faz? Já faz a par da gente, né? Como eu falei ali, não tem como se abraçar o mundo. Tem muito cachorro de rua aqui, na cidade aqui. Os que ficou aqui na porta aqui, a gente faz o possível, né? Podia até comprar ração pra eles, mas eles não comem. Porque eles não foram... Cachorro pra comer ração, ele tem que se acostumar, ele é pequeno. Esses aí é... Como é que fala? Cachorro raiz, né? Que seja o alvejeiro, eles comem. Pois é, todo dia nós damos uma jantinha pra eles aí. Chega de serviço, vocês estão me esperando aqui no portão, na maior alegria. Tchau, tchau. Obrigado.